Me faz lembrar, imaginar, a dor que ele sofreu Como uma flor que arrancada foi jogada ao chão Por mim, por nós Olhar a cruz e não mais ver Você não está lá Ressuscitou, no céu está E um dia sei que hei de entrar Ó meu Senhor, és o caminho para mim E aquela cruz é a ponte que me leva a Ti Me faz lembrar, imaginar, a dor que ele sofreu Como uma flor que arrancada foi jogada ao chão Por mim, por nós Olhar a cruz e não mais ver Você não está lá Ressuscitou, no céu está Um dia sei que hei de entrar Ó meu Senhor, és o caminho para mim E aquela cruz é a ponte que me leva a Ti Onde eu posso, onde eu posso caminhar E um dia Te encontrar Para dizer, obrigado, meu Senhor Ó meu Senhor, és o caminho para mim E aquela cruz é a ponte que me leva a Ti E aquela cruz é a ponte que me leva a Ti Onde eu posso, onde eu posso caminhar E um dia Te encontrar Para dizer, obrigado, meu Senhor Eu posso caminhar Achei me deve ser Entra o caminho real Mas eu posso caminhar Achei me leva a Ti